Desperta, igreja! E se levante no Brasil! O povo que ama o Senhor E que leva o seu amor e a sua palavra Ao despertar eu cantarei Teu nome eu proclamarei No ritmo do teu coração Levarei a salvação Teu fogo em meu olhar Brilhando está E a chama não se apagará Nas ruas o amor refletirá Tua glória esplandecerá Tu jamais me deixarás Em minha vida estás Este amor em meu ser Para sempre brilhará Tu jamais me deixarás Em minha vida estás Desperta, igreja! Desperta, igreja! Eu não vou te levar Tu vives em mim Vives em mim Em meu coração Para sempre Tu vives em mim Vives em mim Em meu coração Para sempre Teu fogo em meu olhar Brilhando está E a chama não se apagará Nas ruas do Brasil Refletirá Tua glória esplandecerá Tu jamais me deixarás E em minha vida estás Este amor em meu ser Para sempre brilhará Tu jamais me deixarás É promessa! Ele disse que estaria com o teu fogo! Aleluia! Declare! Tu vives em mim Vives em mim Em meu coração Para sempre Tu vives em mim Vives em mim Em meu coração Se você nessa noite Meu querido Minha querida Foi alcançado Pelo amor de Jesus Pega as suas mãos Aí no seu lugar E agradeça Obrigada Senhor Pelo teu amor Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Neste amor Pra sempre Pra sempre Pra sempre Neste amor Pra sempre Pra sempre Pra sempre Neste amor Pra sempre Pra sempre Pra sempre Sim, eu sei, tu jamais me deixarás Em minha vida estás, esse amor em meu ser Para sempre, tu jamais me deixarás Em minha vida estás, esse amor em meu ser Para sempre brilharás Tu vives em mim, vives em mim Em meu coração pra sempre Tu vives em mim, vives em mim Em meu coração pra sempre Jesus, diga Jesus, Jesus Diga esse nome alto, igreja Jesus, no nome em quem é salvação Jesus, Jesus Salvador, Salvador Aleluia